Aplausos E hoje falo de amor Pois ontem eu te digo, amigo Que vivi na dor Sem hesitar Os dias correm, somem E com o tempo não vão voltar Só uma chance pra viver Não peca a força o sonho Não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer E o medo se vai Eu busco horizontes, sonhos Que deixei pra trás Por não saber viver E hoje falo de amor Pois ontem eu te digo, amigo Que vivi na dor Sem hesitar Só uma chance pra viver Só uma chance pra viver Não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer Levante as mãos e vai sem ti Levante as mãos e vai sem ti Oh, meu Deus a espera de você Levante as mãos e vai sem ti Levante as mãos e vai sem ti De você De você Oh, meu Deus a espera de você Eu te amo Meu Deus a espera de você E eu te amo Oh, meu Deus a espera de você Obrigado.